Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar pra vocês o Gimbal que eu utilizo para estabilizar os meus vídeos, é o DJI Ronin RSC2, tem a versão Combo e tem a versão Single, a minha versão é a Single, que não tem o Heaven Eye que você controla pelo celular e outros acessórios, vou fazer um review, vou mostrar algumas funções dele e dar algumas dicas também que eu fui aprendendo com o tempo, então é isso aí, bora lá pro vídeo. E a primeira coisa que eu tenho pra falar dele é a marca, a marca DJI é bem conceituada no mundo dos drones e dos estabilizadores também, então você tem uma certa assistência dessa marca aqui no Brasil e um senso de qualidade do produto também, o material que ele é construído dá pra ver que é bem resistente, então dá pra você levar ele por muitos anos sem se danificar, e a questão da estabilização desse drone é muito estável, é muito boa, é engraçado que eu costumava gravar sem estabilizador, com movimentos mais suaves, com lentes mais abertas, e eu não percebia tanto a estabilização do vídeo, depois que eu comecei a gravar com ele, quando eu gravo com a câmera, mesmo que seja bem parado com ela, eu percebo na hora a diferença de um vídeo bem estabilizado e um vídeo não estabilizado, o material finalizado com estabilizador e sem estabilizador é uma diferença gritante, é lógico, ele não faz milagre, se você estiver segurando tremendo, se você sair correndo, gravando por algo muito diferente assim, estiver segurando muito longe, não estiver perfeitamente estabilizado nos motores e tal, ele vai tremer um pouco, a bateria dele me impressionou, dura bastante, eu gravei casamento com ele o tempo todo ligado, filmei dois dias filmando o carro o dia inteiro sem carregar, e ainda terminei o dia, o segundo dia com 30% a bateria, então a bateria você consegue usar um dia inteiro sem ter problema, sem precisar carregar novamente, então vou mostrar aqui um pouco dele, então ele vem da seguinte forma, ele vem sem esse suporte aqui né, que você coloca, ele vem todo separado com vários, mesmo a versão 5 ele tem várias coisas para você montar nele, essa é a forma que você coloca para guardar ele na bolsa né, que ele fica de uma forma reta e bem fácil de guardar, é bem pesado né, se for ver assim, para ficar levando para lá e para cá, aumenta consideravelmente o peso de uma mochila, por exemplo, de uma mala, ele vem com esse suporte que você rosqueia aqui embaixo, e você consegue estabilizar ele melhor com esses suportes embaixo aqui né, ele não fica tombando para os lados, e aqui ele basicamente, eles são três motores, então é um motor aqui embaixo, um motor no meio, e um motor aqui, então cada um vai estabilizar um eixo da sua câmera, dos movimentos que você estiver fazendo, a posição dele é basicamente essa, você vê que ele tem um botão de travar e destravar cada um dos motores, então assim ó, eu travei, então você repara que você carrega ele, e ele está completamente travado, então esse motor aqui embaixo, destravando ele somente, você vê que ele gira para a esquerda e para a direita né, no movimento lateral, esse motor vai girar o gimbal, vai tombar ele para a esquerda e para a direita aqui, no eixo né, e esse motor aqui vai virar a câmera virando para o céu e para o chão né, para cima e para baixo, então você vê que apesar de ser algo simples, serve só para estabilizar a imagem, é algo bem complexo a operação dele né, são três motores cada um para um eixo, então não é um negócio assim, completamente simples e fácil de operar, tem várias dicasinhas, várias coisas que você vai evoluindo com o tempo e aprendendo, e vai melhorando cada vez mais sua gravação, visto tudo isso, é importante eu citar, principalmente para quem nunca teve um gimbal, nunca teve um estabilizador e está pensando em comprar, é que não é nada, nada, nada prático, é um negócio extremamente chato de operar, é pesado para você carregar na mochila, para você estabilizar leva um certo tempo, para você trocar de lente, trocar de câmera, apesar dele ter o kick release que você vai e coloca já, mas aí muda toda a estabilização, você tem que estabilizar tudo de novo, para quem, para hobby, para levar para uma viagem, alguma coisa mais na correria assim, eu sinceramente não recomendo, para o uso profissional o resultado final é muito melhor, então vale a pena todo esse trabalho que você vai ter inicialmente, se comparar esse com alguns estabilizadores antigos, ele é mil vezes mais prático, mas mesmo assim não é um negócio que você tira da bolsa, põe e já sai gravando, demora, tem um certo processo para isso, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, então eu estou aqui com a minha Canon R6, minha câmera, estou com uma lente que é a 1635-28, então eu montei esse setup aqui, que ele é bem pesado, quanto mais pesado o seu equipamento, pior para estabilizar, mais difícil, mais demorado, então é o seguinte, ele vem com duas pecinhas, de você colocar na câmera, uma mais fina e uma maiorzinha, então dependendo da lente, cada uma fica melhor em cada situação, para mim o mais fino funciona em todas as outras, o maiorzinho ele não funciona nessa lente, então o maior eu acabo nem levando, eu uso esse que dá certo para todas as minhas lentes, que é igual um tripé, você vai rosquear na sua câmera embaixo, aqui eu recomendo, nesse de baixo, que você aperte com bastante força, porque dependendo do movimento que você faz com o estabilizador, ele vira, então colocou aqui embaixo, aí você vai fazer isso aqui que eu fiz mostrando para vocês, você vai colocar ele nessa posição, ele vai estar assim, quando você guardou, você vai tirando a trava de cada motor, e o visor virado para você sempre, daí você vai ter essa peça daqui, que você vai encaixar aqui em cima, essa peça não vem junto, porque ela fica assim, e na hora de você guardar na sua mochila, ela vai estar de lado, então eu vou colocar aqui, você vai apertar o botãozinho aqui na lateral, você tem uma travinha aqui de segurança, aperta e encaixa ele, aí você trava aqui do lado, ele para de mexer, então é uma trava aqui, e uma trava aqui na lateral também, daí todos os motores travados, você vai colocar a sua câmera, então você vai encaixar aqui, que eu recomendo que você já vire o visor, porque muda um pouco o peso, dependendo da forma do visor, tire também a proteção da lente, etc, para o peso já ficar exato com o que você vai gravar, aí que para encaixar, você tem que apertar um botãozinho aqui atrás, e colocar a sua câmera, está tudo travado, então você carrega o seu equipamento assim, pode carregar aqui, segurar em qualquer lugar que ele está tudo travado, na hora de você soltar os motores, é muito importante você estar segurando a sua câmera, aqui eu vou mostrar para você, você vê que ele cai com tudo, a câmera, o primeiro que você vai destravar, é esse aqui do lado, na lateral, que vai ficar do lado da sua câmera, você vai soltar ele, segurando a câmera, e você vai mexer nessa travinha do lado, e fazer a estabilização dele nesse eixo, está vendo, eu coloco para cá, ela cai para frente, eu coloco para cá, ela cai para trás, eu tenho que achar o ponto de equilíbrio aqui, para estabilizar esse motor, então aqui, está legal, está vendo, ela ficou estabilizada, achei o ponto de equilíbrio, aí você trava aqui no canto, e a trava do motor continua solta, está vendo, só que ele tem a tendência de ficar equilibrado, aí você vai destravar esse de trás aqui no caso, esse daqui, que vai ser o movimento de tombar ele, está vendo, vou tirar, ele está querendo tombar, então você tem as duas opções, ou você joga a câmera mais para cá, não é o caso, porque ela já está bem para cá, né, então eu posso jogar a câmera para cá, até estabilizar, estabilizou, ou eu mexo aqui nele, nesse ajuste aqui de trás do gimbal, vou tirar essa rosca e vou mexendo para cá, e por último é o pan, que é esse que vai virar da esquerda para a direita lá, então vamos destravar ele, que é engraçado que ele vai mexer muito pouco, para você saber se está estabilizado ou não, você tem que tombar ele para o lado, e ver se a câmera tem movimento para algum lado, está vendo que a minha câmera na hora que eu tombo, ela não está girando para nenhum lado, ou seja, ela já está estabilizada, eu vou desestabilizar para você ver, jogar aqui para frente, na hora que eu jogar para o lado ele vai tombar, você viu a velocidade, está vendo, eu giro para o lado, tombo, na hora ele vira a câmera e vai com tudo, bate no que estiver perto, tudo, então tem que tomar cuidado, então aqui você vai dosando a medida nessa travinha aqui de baixo, até o certo ponto que você tomba e ele não mexe para nenhum lado, aqui está vendo, aqui já ficou bem estabilizado, eu meio que decorei ali, mais ou menos a posição da minha ali, que fica legal, e assim você estabilizou os três motores, esse, esse e esse, agora quando eu carregar, quando eu conectar mesmo a câmera no estabilizador, ele vai estar pronto para manter as posições, porque se você colocar ela de qualquer jeito, ou ele não vai dar conta e vai desligar os motores e falar que não está dando conta de estabilizar, ou ele vai conseguir no limite de estabilização e vai começar a forçar os motores do seu gimbal, vai se danificar, vai diminuir a vida útil do seu estabilizador, então você tem que sempre ter todo esse caminho, estabilizar ele primeiro, daí ele vai vir com alguns cabos de diferentes câmeras, um deles você vai conectar aqui na frente, virar aqui, então você conecta aqui, e o outro você conecta na sua câmera, para ligar é sempre só apertar e segurar o botão de ligado lá na lateral, e ele ligou, já está, mesmo a câmera estando desligada, ele já está controlando, eu estou mexendo nos controles, ele está mexendo a câmera para mim, certo? Vou ligar a câmera aqui também, é importante você sempre que for ligar ele, você está com os três motores destravados, porque se tiver travado o motor, ele vai tentar estabilizar em algum eixo, e vai travar o gimbal, ele vai desligar a estabilização e te dar um aviso que os motores estão travados, ou estão totalmente desestabilizados, então se eu deixar a câmera tudo desestabilizado, ele vai dar a mensagem, vai derrubar a câmera e vai bater a lente, então tem que estar bem estabilizado antes, desligar os motores sem desligar ele, se você apertar, só apertar o botão de desligar, ele vai desligar todos os seus motores, então você vê que eu mexo aqui, ele está ligado, mas está desligado os motores, apertei uma vez de novo, ele ligou os motores, agora está mexendo, agora eu não consigo virar, se eu vir ele volta, a proposição, então isso ajuda, às vezes você quer mudar alguma posição do gimbal, você não precisa desligar ele, só apertar uma vez que ele entra no modo silencioso dos motores, lembrando que depois que você liga ele, você precisa fazer uma calibração, você vai abrir seu aplicativo do DJI Ronin, você vai entrar em calibração e você vai começar, ele vai balançar a câmera e vai fazer uma calibração, depois de calibrar você vai entrar em uma página de motores lá e vai fazer um autoteste, esse teste você vai tombar o seu gimbal para algum dos lados, ele vai testar se você estabilizou bem os motores antes, no começo, ele fala um por um, esse está bom, esse está ruim, aí você tem que mexer só nesse, aqui você tem um comando aqui embaixo, que você segura ele, ele vai manter estabilizado o gimbal quando você está gravando, então é uma facilidade, porque se eu girar ele para o lado, a câmera vira, certo? Junto comigo, mas se eu quiser filmar sempre na mesma posição, você segura ele, que ele não vira, ele vai estar mantendo a mesma direção de gravação, então esse comando que você aperta e segura para bloquear ele de movimento, ele vai continuar, ele vai continuar estabilizando o gimbal, ele só não vai deixar virar para os lados, ele serve para outra coisa também, se você apertar ele três vezes seguidas, ele vai para o modo selfie, então um, dois, três, a câmera vira para trás, então eu gravo eu mesmo, você apertou duas vezes ele, ele volta para o modo normal e gira para qualquer um dos lados, é aleatório, aqui você tem um botão de girar, meio que um menu, então ele é um botão de giro para cima e para baixo, mas que também entra nos menus, então aqui você vai ter um modo de gravação, então tem vários aqui, PF, PTF, FPV, que vai estar tudo liberado, ele vai inclusive tombar, que esse é o PF, por exemplo, quando você está gravando, ele não vai tombar o motor para o lado, vou colocar o FPV aqui para você ver, já o FPV, quando você tomba, está vendo que a câmera tomba junto, para as laterais, então o movimento fica um pouco mais complexo, no começo eu recomendo você gravar mais em PF, para você ir acostumando com o movimento, com o peso, depois você vai indo para o FPV e ir trabalhando mais 3D, ele vai ficar com a câmera para cima, e você vai fazer, na verdade é um 360, ele vai fazer o modo giratório, você aperta para o lado, a câmera vai começar a girar, então você vai fazer a captação do ambiente todo rodando, se você apertar duas vezes para o lado, o botão de comando, ele vai girar sem você precisar ficar segurando o botão, o modo Portrait seria um modo vertical, para você gravar para o Reels, para você gravar para o TikTok, por exemplo, a câmera vai ficar na posição em pé, isso é bem legal desse gimbal, é mais para o TikTok, mais para o Reels e etc. Você apertando a letra M, o botão M, você vai tendo várias funções, então você vai configurando, você pode configurar até 3 posições, então vamos colocar no M1 aqui, o FPV, que é o Tudo Liberado, aperta o M de novo, vai para o modo 2, o modo 2 está o 360, para ele fazer o modo giratório, aperta o M de novo, ele vai para o modo Portrait, então você não precisa ficar entrando no menu e selecionando, é só você apertar uma vez o botão M, FPV, mais uma vez 360, mais uma vez o modo Portrait, que é o modo vertical de filmagem, aqui você tem o controle que faz ele girar e no modo FPV, ele vai virar para o lado, você pode inclusive selecionar a velocidade, devagar, rápido, para os comandos serem mais sensíveis ou mover mais devagar a câmera, então você vai controlando para onde você quer que filme, o botão vermelhinho aqui, você aperta ele e você começa a gravar, aqui na frente você vai ter dois botões, aquele que eu ensinei que você faz o modo Selfie, e o de cima é um botão que você configura no que você quiser, então você gira ele, ele vai trabalhar com a sua abertura do diafragma, seu ISO ou algo que você queira, eu geralmente deixo a abertura do diafragma aqui, deixo a velocidade do obturador sempre presa, dependendo do meu frame rate, e o meu ISO eu trabalho antes, e aqui eu vou trabalhando só a abertura do diafragma, eu não trabalho muito enquanto eu estou gravando esse botão, para ser sincero, eu acho que não fica tão natural assim, já usei em algumas situações, mas não uso muito, na configuração desse botão da frente de rosquear, em front deal, você consegue colocar na smoothness, você coloca mais suave esse movimento, para você ir trabalhando, e tendo menos esse degradê de luz, conforme você for trabalhando, e uma coisa legal desse estabilizador, é que tem outras formas de você fazer as gravações nele também, eu vou mostrar aqui uma vez, outro jeito que você tem de segurar, que aqui basicamente, você vai estar segurando com duas mãos, e ele vai estar para cima aqui, então dependendo, por exemplo, no modo retrato, ele fica um pouco ruim de segurar, dependendo da posição que você está filmando, aí você vai fazer o que? Você vai colocar ele no modo FPV, no modo horizontal, que vai ficar mais fácil, você vai apertar uma vez, só o botão de desligar, desligou todos os motores, ele está solto, está vendo? Aí você vai ter uma travinha aqui na lateral, você vai rosquear ela, ela é meio dura, você vai rosquear ela no sentido anti-horário, e você vai empurrar essa parte para frente, é um pouco duro mesmo, justamente por segurança ali, você joga aqui 90 graus, faz uma curvatura de 90 graus aqui, nos dois eixos, você vai colocar aqui, tem que ficar segurando, se eu soltar aqui, a câmera vai cair mesmo, ele com o suporte aqui, daí você faz o que? Vamos travar os motores, para a câmera parar de ficar mexendo, todos travados lá, aí você vai fazer o que? Você vai tirar essa parte de baixo aqui, desrosquear ela, e rosquear ela aqui, ele tem o suporte aqui também, ele vai continuar querendo cair, para ele parar de querer cair, aí você vai girar no sentido horário agora, e travar essa queda dele, é bem importante fazer isso, às vezes esquece aqui, vamos destravar os motores, você apertando o botão de ligar, ele vai estabilizar, e ficar na posição de novo, agora você consegue gravar, de forma diferente, então dependendo da situação, em lugares mais apertados, mais fechados, fica melhor, portrait, o modo vertical, fica bem melhor, de você visualizar, o que você está gravando, e o movimento diminui, porque não fica aquele peso, lá na frente, ele fica até um pouco mais leve, o problema dessa posição, é para você, se dá uma descansada, você não consegue soltar ele, porque se eu soltar aqui, a câmera vai bater na mesa, então eu tenho que ficar, o tempo todo segurando, e você ainda tem, um terceiro jeito, de você estabilizar, vai mudar só, a forma que você está segurando, vou mostrar esse terceiro modo aqui, aperta o botão de ligar, primeiro, ele travou, os controles, está vendo que ela está até tombando, vamos apoiar ela, e tirar aqui, filmar por exemplo, bem próximo do chão, você acaba tendo que inclinar, muito o corpo, acaba tombando, você não consegue, às vezes, enxergar muito bem a câmera, então você tem um outro modo, de pegada dele, que você consegue filmar, coisas mais próximas do chão, então você vai fazer o que, você vai desligar, apertar o botão de desligar, primeiro, desligar os motores, você vai tombar ele, para baixo, e girar ele, para todos os lados, o gimbal, para a direita, você gira, cada um para um lado, e ele vai ficar dessa forma aqui, está vendo, ficou diferente, você aperta o botão de ligar, e já estabilizou de novo, aí dessa forma, você consegue colocar, sua câmera bem próximo do chão, e fica mais fácil, de você segurar, então vamos voltando aqui, só para você ver, aperta primeiro, o botão de estabilizar, gira ele, gira ele, em todos os eixos, aperta de novo, aqui é o modo padrão dele, de pegada de filmagem, certo? Então, dentro dele, dentro das funções do menu, tem algumas configurações, algo mais avançado, alguns detalhes, que você pode selecionar, eu preferi pular, nesse vídeo, porque eu acho que é irrelevante, é coisa que você vai pegando, com a prática, aqui eu quis mais mostrar, as funções dele, como que você pode utilizar, tem muitas coisas, ainda para passar, nesse meu YouTube, dicas, tutoriais, reviews de equipamento, então eu peço gentilmente, que você não esqueça, de se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, aqui no meu vídeo, deixar algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, também fique à vontade, muito obrigado, até o próximo vídeo.